Um dos passeios turísticos que eu e minha esposa fizemos, um dos mais contraditórios, impressionantes, foi ao estado do Alagoas. O Alagoas está na história do Brasil. Presidentes do Brasil nasceram lá. E é um estado que se destacou, muitas vezes. Deveria estar muito melhor, até porque petróleo, tudo tem, e agora energia eólica, solar, pode até aproveitar bem os royalties e tudo o que tem. Bem, nós estamos em plena pandemia. E o governo aí, batalhando, talvez, não sei se vai conseguir, esse governo é meio complicado, vacinar o nosso povo. Mas nós precisamos vacinar o nosso povo contra tudo. Vi hoje uma reportagem, no início, na Globo, sobre a miséria no Brasil. 5 milhões de crianças estão em um nível de miséria, faltando escola, com medo, a tudo. E aí? Nós aprendemos muito com a pandemia. Entre outras coisas, o ensino à distância. E lá, na Alagoas, a gente vê até falta de escolas. Parece que a primeira escola pública foi inaugurada no século passado. Uma coisa assim que me surpreendeu, porque, afinal, eu sou de Blumenau e os imigrantes, uma das primeiras coisas que fizeram na década, em 1852, sei lá, em 1854, por aí, logo que se instalaram, foi fazer escolas, né? Bem, temos agora o ensino à distância. Tem limitações, mas tem virtudes. Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, na época do governador, Requião, eles instalaram televisores nas escolas. Fantástico! A gente visitava as escolas aqui, via a professora mostrando na televisão o que ela viu e que chamou a atenção, o que a Secretaria de Educação recomendou. E agora, né? Então, nós temos que ver direitinho e aproveitar o turismo para ver coisas como racismo, como má distribuição de renda, como falta de saneamento básico, além das belezas do Brasil. E o Alagoas tem tudo isso, infelizmente. Infelizmente. Eu vi um espetáculo lá, até que me surpreendeu. Uma boneca pretinha, que os caras jogavam para um lado, jogavam para o outro, jogavam para cima. Até estava filmando, eu parei, porque depois isso é chocante. Então, gente, quem for ao estado do Alagoas, passear, por favor, vejam tudo, incluído o Riacho Salgadinho, as praias, saneamento básico e o luxo de muita gente. Vale a pena. Tchau. 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 Tchau.